Enfim, o menos é mais, na real, aí eles conversando comigo, não que eles pichincharam em nada, mas eu quis passar um orçamento pra fazer, porque eu queria fazer o negócio, sabe? E você já conhecia os caras, tipo, lá das ruas, já sabia? Nunca tinha visto, velho. E é porque eu sou um cara ativo ali no pagode, e eles eram realmente um grupo pequeno ali, iniciando, um ano de grupo. E aí, falei, não, vamos gravar. E o Viegas, que era esse amigo em comum, falou, não, Leandro, grava que os moleques gravam, vai ser maneiro. E aí a gente, pô, foi gravar, eles fizeram um evento na beira do lago, produção legal, assim, um palco, na teoria, ia ser lindo, né? A produção foi deles? A produção, assim, a estrutura, eles armaram, né? A backline, raider, essas coisas. Isso, tudo deles, na beira do lago, eu falei, pô, vai ficar bonito pra caralho, né, velho? Não tem erro, filho, não tem, eu vou chegar lá com as câmeras e vai dar bom. Apesar que não é o ideal, o ideal era a gente ter cuidado da iluminação, toda essa questão que interfere no vídeo, só que o pagode, velho, ele tem as limitações dele, sacou? Tipo, orçamentários dos grupos, né? Não dá pra você passar um orçamento e falar assim, ó, esse orçamento aqui eu vou cuidar de luz, vou cuidar de backline, vou cuidar de tudo. Você tem que se adaptar, sacou? Comédia era assim também no começo, pra caralho. Deu os primeiros especiais de comédia, era, mano, tem especial que cortava a cabeça de comédia, já teve... Era muito, mano, só filma é pra registrar. Teve um especial do Murilugan, até, de 2008, sei lá de quando que foi filmado, que foi filmado da plateia com o celular. Caralho aí. E era um especial de comédia, porque realmente a gente não tinha essa noção de estrutura mesmo. É, é, mano. Não, e, pô, já apanhei demais, assim, já chegou em gravação. Essa do Menos é Mais foi um exemplo, velho, de gravação que foi foda. Chegou lá, tudo bonito e tal, mas eu olhei pouca luz, cara. Falei, puta que pariu. Ah, vamos fazer no entardecer. Meu irmão. Ideia boa, sempre da tarde. Nossa, velho. Fazer de tardezinhos. Sem luz, vamos fazer no entardecer sem luz. Não, mas não tem baritinho pra luz, mas precisa, o sol tá lá. É, tipo isso. Meu irmão, e aí eu falei, cara, esse negócio aqui... Ah, o luzão é grande, mas eu não acho legal você ficar comprando ele com o sol, não. Eu falei, é louco, né? Não, é louco. Fiz sombrona na galácia. É. E aí, velho, pô, mas tava bonito o espaço. Eu falei, velho, vamos gravar então o mais rápido possível pra gente pegar essa luz do sol aí e tal. Meu irmão, mas aí começou a vir uma nuvem, assim. E Brasília tava, tipo assim, há três meses sem chover, porque Brasília é acerrado e tal. Mano, a céu aberto o bagulho. Aí aquela nuvem vindo, eu falei, não é não, não é possível. Vamos lá, vamos arrumar as câmeras, vai dar certo. Bicho, de repente, preto o céu, velho. Preto o céu e as câmeras lá e os moleques preocupados. O Jorge, que era o mais ativo ali na administração ali, que é o do Tantan. Ele nervoso, assim, eu olhava no olho dele assim, ele nervoso. Eu falei, velho, vamos gravar, vamos gravar. Meu irmão, quando começou, deu um, dois, três lá e começou a tocar, deu play lá. Bicho, eu nunca vi tanta muriçoca na minha vida, velho. Porque, tipo assim... Velho, tudo errado, velho, porque assim... Caralho, do nada. Do nada, velho. Tu olha o vídeo. Do nada, praga. Praga do Egito. Eu acho que juntou as luzes aí, tipo assim, as muriçoca foram atrás da luz. Meu irmão, foda. E aí começou a chover. E eu tinha alugado as câmeras, né? Porque eu não tinha câmera. E aí comecei a botar sacola nas câmeras. E na câmera principal, que tá seguindo do Zan, era eu que tava na câmera. Então eu subia. E outra coisa, não tinha praticável. Eu tive que botar... Olha, velho, olha as loucuras, velho. Eu tive que colocar um bistrô daqueles de combo. Botei o bistrô, subi no bistrô, coloquei o tripé e fiquei lá em cima, ó. Equilibrado, velho. E com um saco assim, porque a lente era alugada e cara, eu falei, velho, eu posso... Botei uma sacola em cima e muriçoca e chovendo. Meu irmão, e começou a gravar. E a chuva apertando, apertando, apertando. Meu irmão, teve um momento, velho. Eu adoro, eu adoro. Velho, teve um momento que o pessoal da banda e o tecladista e o guitarrista, velho, para, para, vai chover. E tinha uma pedaleira. Teclado não dá. Meu irmão. Bem foi, esse teclado já era. Inclusive, trabalha comigo hoje, eu vi, né? O que faz os cortes no meu podcast. É isso, estragou o teclado, ele teve que abrir um canal de corte. Virou um notebook o teclado. Não, e o bicho, velho, não dá. Aí o Juninho, que era o guitarrista, ele falou, velho, minha pedaleira vai queimar, não sei o que. Até que a gente falou, velho, vamos dar uma pausinha só para ver se a chuva baixa. E nisso deu a pausa. Isso foi a primeira gravação do Menos é Mais. Deu a pausa, eles foram para trás, assim, de um biombo, assim, que estava no palco. E aí eu desliguei as câmeras, assim... Tinha plateia, desculpa. Tinha. Pessoal louco lá, pagode. Só que o público não liga para isso. O público está ali para... Para eles estava lindo, né? Meu irmão, quando eu fui para trás do palco encontrar eles para a gente tomar uma decisão, tal, sobre a gravação, o Jorge estava chorando, velho. Essa imagem é um tiro da cabeça. Ele estava assim. Assim? E chorando. Chorando. Eu, caralho, mano. Aí eu cheguei nele e falei, Jorge, vamos fazer, mano. Vai dar certo. As três primeiras músicas eu já gravei aqui e tal. Vamos voltar, vai dar bom e tal. E aí ele, porra, Brito, gastamos uma grana. Porque ainda tem essa. Eles fizeram o evento, sacou? Era o investimento dos caras, né, mano? Não era uma parada assim de, pô, se não der bom, a gente tenta de novo. Não é assim. Quem mixou isso aí? Então, a mixagem desse, eu acho que já foi o Roberto, que é um profissional lá do Rio, que é meu brother hoje. Hoje é o que está mixando todo mundo. Ah, legal. Porque a vinda... Tem a mão do samba. Exatamente. Ele consegue tirar um som hoje, que é o som que a galera está abraçando, saca? Tem essas paradas também. Claro que lá. E ele veio crescendo nesse processo, sabe? Ele foi mixando os trabalhos que rodaram muito e hoje ele é um dos mais requisitados, né? Mas teve trabalho, porque... Um som de chuva ali no meio mesmo. Puta que pariu, velho. Foda. E aí ele falou, não, então vamos voltar. Aí amenizou a chuva, a gente voltou. Meu irmão, o pagode lá indo, o Duzão muito, muito... Diferente do que é hoje, sacou? Tipo, o Duzão era um garoto, era a primeira gravação dele, moleque, moleque, assim, no sentido de novo e tal. Tímido, toda hora mexendo no retorno aqui e tal. Enfim, gravamos. Editei, fiz milagre lá e, mano... Uma pergunta de curioso. O vocal estava com o microfone com fio ou sem fio? Sem fio, velho. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem não sabe, com fio, ele ia rolar o perderneira, assim. É, é. Dá muito pra dar choque, irmão. Muito choque. No Duzão não ia conseguir, não. Hada fio, hein? O microfone é 220.